o os dois html estoque entrada list e estoque saída list também dá pra virar um dá pra virar um arquivo só então eu vou vir aqui pelo meu não vem por aqui não vem aqui pelo terminal nem tá sempre usando terminal então vamos a terminal cd projeto estoque templates então o meu arquivo eu vou fazer o seguinte estoque saída list vai virar estoque list ponta html estoque list ponta html daí eu posso remover o estoque entrada list então eu tenho aqui só o estoque list então eu vou vir aqui no template e é o seguinte no lugar de saída eu vou ter que definir um título então título isso vai ter que vir lado do do meu vius ponto pai e aqui também eu vou tirar isso aqui que vai porque eu tenho que mudar e vai ser url add é aqui o que eu tenho que mudar é só isso daí aqui no vius estoque entrada list aqui vai ser o estoque entrada list vai ser só estoque list no html e aqui eu vou fazer o seguinte vou colocar o objects lá eu escrevi título então aqui eu vou colocar título que no caso vai ser que no caso vai ser entrada então lá onde eu coloquei título que foi aqui ó eu defini o título estoque entrada e a url add que foi o que eu coloquei aqui ó url add vai ser estoque estoque entrada add que é o nome da url aqui na saída eu tenho que fazer a mesma coisa então aqui estoque list aqui vírgula 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 saída e url add estoque saída add eu esqueci de colocar aqui eu esqueci de colocar aqui assim a url é desse jeito então com isso nós resolvemos o template que agora é um só e deixa eu rodar a aplicação aqui cd.p mais um mais um mais um então python manage.py ram server estoque entrada e estoque saída aqui o add para a saída e na estoque entrada o add para a entrada então com isso nós fechamos a issue número 29 cola estoque lista views temos uma boa refatorada no views diminuiu bastante o código e deixou tudo mais organizado git push rush a